Olá malta, o meu nome é João Jonas e hoje trago-vos mais um vídeo com a mãe. Então hoje trago a minha mãe, vocês adoram quando eu faço stories com ela lá no Instagram. By the way, quem não me segue no Instagram? Tenho que seguir. Of course. Nós hoje vamos, sabe o que é que vamos fazer, não é? Sim, comer umas coisas esquisitas. Exato, não, nós passámos na Glute. Praticamente vamos estar a testar American Snacks, porque a minha mãe adora experimentar coisas novas. Parabéns João. Ah mãe, agora és alegre. Não sou eu só de pensar a merda que tenho ali a onde eu espero. Vamos ganhar rápido no meu país. Deixei a unça toda, toda, toda para lavar. Ah é esse passo? É que é já a seguir. Sabe, mesmo a podre. Até não é um bom. Nós decidimos então, o começo do vídeo já é muito antigo. Decidimos então fazer aqui um 2020. Novidades, novidades, novidades. Trying American Snacks. Estás pronta? Estou. Bora lá. Então vá, para mim pode ser estes são os que eu tenho mais curiosidade. Pode ser? Então, mas este é o doce, aquele já além deve ser mal. Não mãe, é bom. Isto é tudo bom. Este é, diz White Chocolate, é M&M's. Diz chocolate branco. Eu nunca experimentei M&M's de chocolate branco. Também não. Vá. Toma lá dois. Isto é muito grande. Então é bom. Um, um deste. É bom. Mas estou mais habituada aos outros. É bom. Se tivesses de dar de uma estrela a cinco, quantas estrelas ao fazer estão em M&M's? Quatro. Quatro? Por que não davas cinco? Dá um bocado de objetivo. O vizinho vai fazer obras agora, mãe? Não vai nada. Mãe! Não vai nada de paraulho, pá. É lá atrás, mas é lá atrás. Pode ser que consigas desfocar o som. Desfocar o som? Não. Eu disse que logo fomos atos com obras, que era a melhor hora. E depois estou dizendo isso. Não há cinco horas não fiz agora. Não, nós conseguimos. Bora, vamos embora. Vá. Maltas, ouvirem barulho de fundo. Os nossos vizinhos, os meus vizinhos aliás, estão em obras há dois meses. Há dois meses e meio. E portanto, olha só por causa desse eu tenho para comer mais um. Eu também. Estes são os picantes. Isto diz, só já um breaker. Vem assim. Vem quatro bolinhas. E pronto, também estava lá. Isso é pastilha elástica? O senhor não quer? Olha, não sei. Não sei, mas olha, acho que vais chorar que aqui diz que chora. Se achavas que aquele mané era grande, ora também gasto a bola. Cheira lá. Cheira bem mal. Cheira bem mal. Cheira bem mal. O cheiro. É horrível, eu gosto da ácida, é uma pastilha isso, é que eu não quero. É horrível, fora ácida e por dentro, o vaso nos dentes é tipo açúcar e por dentro é uma pastilha, quantas estrelas há? Dois, um gosto de pastilha, elástica e esta então que é ácida, com água, deve ser. Agora vamos passar para este que diz nerds, teeny, tangy, crunchy, candy, bonbons, mini, croquens, picante. Picante? Não, acho que não é. Um é de frutos silvestres e o outro é peach. Eu acho que a ideia é disto. O que é peach? É pêsseco mãe. Ah, peach. E agora é, abres e comes tanto os de pêsseco como os de frutos vermelhos. Juntos. Ah mãe, testá-los. Nem nada. Hum, é bom. É bom. No anterior eu dou um 4. Esqueci de dar mãe, eu dou 4. Como eu dou 4 é este? Também. Dás 4 bebê? Dás 4? Grrrrr. Está de água. E vamos passar para o outro mãe, que eu também estou muito curioso. Pode ser aquele ali. Ai mãe, que és com a língua azul, olha. A mãe não está azul. Então, na loja, está fresquinho e tudo, olha. Ai! Ai! Eu vi esta Fanta de turanja e tinha que trazer porque no ano passado eu trabalhei com a Fanta, eu fiz parte da Batalha dos Sabores do ano passado e na altura não tinha turanja e eu sei que a deste ano também não tem turanja, portanto. É assim um achado e eu gostava muito de experimentar, portanto. Vão cheirar bem cheira. Um, dois e... Tchim tchim! Tchim tchim! Uai! Tem o paladar de turanja, mas não tem tanto. Porque a turanja é azeda de naturação. De naturação! De naturação! Quantos é que dás a estes? Três. Três? Eu dou dois. Não gostei. Mas acho que é boa para refrescar, sabes, agora no verão é boa. Com gelinho e tal. Com gelinho e tal. Agora o próximo vai ser este. Eu só comprei, vou-vos confessar, foi por causa da Caixa. Diz Justice Lick. Candy Sticks. E diz Tattoo Inside. Eu pensei que vais tatuar isto na destra da minha mãe. Não, não. Não, não. É isto. Vá mãe! Um, dois, três. Uma sabonada quase que. Chorrinho. Chorrinho. Sabe para aqueles que têm vício de boca? Tabaco. Já agora, vamos fazer tatuagem. Não! Ih, olha lá que gira que é. Quantos é que dás a esse? Eu dou um. Dois. Dou um. Eu quero ver tu comeres isso de banana. Mãe! Que soqueira! Mãe, eu trouxe isto porque era um saco de boia grande e prestei-me uma boa atenção. Vamos ver. Ih, melhor chegar a banana é só estar aqui. Compartilha um para mim. Este é banana a mexerar com outra coisa. Diz shrimps and bananas. Vou comer este. Muita caloria. Gosto da textura. Sim, é muito. Parece um marshmallow. Marshmallow. Não gostei. Não gosto de caloria. Mas levá-los para o algarve. Para o algarve. Para o algarve. Estás a preparar. Como é que adivinhaste? Como é que adivinhaste? Os que eu gostei mais, os meus favoritos são M&M's e gostei das bolas. E os teus? Daquelas bolas verdes. Aquelas. Aquele ali com pêsseguinho e frutos vermelhos também é fixe. O Nerds. Nerds. E este. Agora colo. Agora metes água. Eu acho que era assim que nós fazíamos. Não, não era. Era era mãe, juro. Estes vizinhos, pá. Ó. Será que era assim? Não me lembro. Já está. Tcharam. Olha que gira. Não. Pois bem pessoal foi este o vídeo. Nós esperemos também que vocês tenham gostado. Esperemos que tenham gostado. Subscrevam o canal. Sigam o João Jonas. No Instagram. No Youtube. Metam like. Metam like. Sigam-me nas minhas redes sociais. Podem seguir a minha mãe também. Que às vezes aparece aí alguns. E eu volto no próximo vídeo. Tchau. Tchau. Obrigado por teres feito o vídeo, mana. Nada, filha. Tchau.